Vi um vídeo no TikTok de uma menina que ela não tava conseguindo dormir e ela tava muito ansiosa porque ela tinha postado um vídeo cantando e os comentários eram horríveis sobre a voz dela. E eu decidi fazer esse vídeo porque 10 anos atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu passei pela mesma coisa e continuo passando até hoje. As pessoas não entendem que todo mundo passa por processos e querem chegar em lugares e alcançar sonhos. Quando alguém posta um vídeo fazendo alguma coisa que gosta, talvez a pessoa não ache que aquele vídeo seja o ideal e o mais legal e que a voz seja perfeita, só que a pessoa tá tentando. A pessoa tá sendo corajosa, a pessoa tá dando o primeiro passo. Você que comenta esse tipo de coisa, você já parou pra pensar por que você faz isso? Você faz isso porque você não suporta o fato de alguém tá tendo a coragem que você não teve. Não tô falando que você quer tomar coragem pra postar um vídeo cantando. Tô falando que talvez o que você queira muito fazer, você não se sente capaz, você não tem coragem pra fazer e por isso você vai lá e tenta fazer as pessoas não terem coragem também pra você se sentir melhor. Então esse vídeo aqui é só pra falar pra você, tenha coragem de fazer o que você quer e ao invés de desencorajar alguém que tá tentando, vai lá e apoia. Porque é isso que você vai receber também se você tentar. Não sei o que vocês acreditam, mas eu acredito que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente fala pros outros, volta pra gente. Se a gente dá amor, a gente recebe amor. Se a gente faz algo bom por alguém, aquilo vai voltar pra gente. Ou você acha que você realmente vai ganhar algo bom fazendo isso que você faz hoje? Eu nunca paro pra falar sério nas minhas redes sociais, mas hoje eu senti no meu coração porque eu amo fazer isso aqui. Eu amo gravar vídeos, eu amo a internet, eu amo como as pessoas podem se expressar e conhecer pessoas e todas as oportunidades que a internet traz pra gente. Então eu quero muito cuidar da nossa casa, desse lugar que a gente construiu. Não quero que vire um lugar tóxico, não quero que vire um lugar que as pessoas não gostem de estar. Então eu quero que vire um lugar que as pessoas não gostem de estar.